Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Gonçalves, consultor jurídico, e estou aqui para falar para vocês, para a gente iniciar esse curso aqui, que é a resolução, uma resolução comentada, com base nas leis, de forma bem legalista, bem em cima da lei seca mesmo, que é o que interessa para a primeira fase de OAB e outros concursos, dessa prova objetiva, seletiva, do concurso público para admissão a juiz substituto no Estado de São Paulo, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos tratar aqui nesse curso de Direito Civil, como a prova engloba muitos temas, muitos assuntos, muitas partes do direito, direito civil, direito penal, direito processual civil, direito processual penal, um curso, a resolução inteira da prova ficaria muito longa, e a gente sabe que cursos muito longos, os alunos acabam por desistir e se desmotivar. Então, eu resolvi dividir em blocos, nesse curso eu vou falar, eu vou resolver, apresentar a solução com as indicações dos dispositivos legais da prova de direito civil, tá? Então, vamos atacar cada uma das questões de direito civil, vamos ver a fundamentação legal, tá? Eu vou fazendo alguns comentários ao longo disso, ao longo das soluções, ao longo desse curso, e gostaria de lembrar que esse curso tem como parâmetro a lei, a legalidade. Então, no caso de civil, vai ser Código Civil, a Lei 10.406-2002, e outras leis aí que se comuniquem eventualmente com elas, tá? Com ela, com essa lei, com o Código Civil, o Código Miguel Reale, tá? De 2002, tá? A ideia é realmente fazer uma solução com base, tendo como parâmetro a lei, objetivamente a lei, tá? Em outras fases de concurso, se sugere aí, né? Realmente ter um conhecimento mais profundo, profundo, mais doutrinário, mais jurisprudencial com relação a súmulas, né? Súmulas vinculantes. Mas para provas objetivas, tá? Isso tá bastante já claro, pacificado, para quem presta muita prova, muito concurso, tem experiência em muitos concursos, como é o meu caso também, de que a primeira fase é, em regra, majoritariamente lei seca, ou seja, é a lei, tá? É a fundamentação legal. Então, esse curso vai ter esse parâmetro, tá? Da busca constante aí pela fundamentação legal, que justifique porque determinada alternativa é a resposta do problema. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, vamos então para a primeira questão, tá? Tá aqui a capa da prova, né? Essa aqui é a capa da prova realizada pela Fulvestre, né? Pela Fundação Fulvestre. Aqui diz dia 2 de dezembro de 2018. Deve ter sido o dia da aplicação da prova, né? 2 de dezembro de 2018. E aqui tem aquela série de recomendações que a prova faz, né? Sempre faz, tem um código de barra aqui, individualizando, eu creio que eu, cada candidato. Aqui, ó, né? Centésimo, octagésimo, oitavo, 188, concurso de provas e títulos para ingresso na magistratura aí, para a rapaziada aí, né? A galera que quer se tornar juiz, magistrado aí, entrar aí para a magistratura.